A parte do seminário, que é uma parte mais introdutória e um pouquinho histórica, compartilhar a tela do arquivo PowerPoint. E aí, o Lucas, com sua facilidade aí, deixa eu só achar o que as telas, que tem excesso de tela aberta aqui. Só um instantinho, ok. Opa! A gente tem, opa, share screen. Opa! Oi! Não, ele não quer. Opa! Tá difícil achar o share screen aqui do Zoom, que ele só quer... Ah, achei! Ok, F5, vamos ver se ele consegue... Não, ele não quer, quero share entire screen. Bom, gente, ele não me deixa... Eles andaram mudando algumas coisas no Zoom aqui, tá? Então... Tentos lá de show ou F2? É. F2... Não. Vamos ver se ele... O carro, coloca... Agora foi. Não, agora foi. Não, é porque o Zoom, antigamente, até semana retrasada, eu conseguia escolher share entire screen. Mas tudo bem, tá? Vamos lá, então. O que a gente vai falar aí, né? É um trabalho aí... Começando, eu acho que, assim, o Lucas tem tido um trabalho muito legal. Entra no modo apresentação, que aí ele ocupa a tela toda. Ele tá no modo apresentação aqui pra mim, pra vocês, não? Não, tá aparecendo a barra de cima e os ícones à esquerda. Uai, que engraçado. Mas eu acho que isso é um ajuste na sua tela. Eu tô vendo exatamente a tela da Carla. Tá. Bom, todo mundo tá vendo aí a tela inteira, gente? Eu acho que... Espero que sim. Bom. Eu estou vendo no... Eu não estou vendo no modo apresentação. Eu também não. Também não. Também não. Eu tô vendo como um Mocker. Eu tô como um Mocker também. Que engraçado. Deixa eu... Deixa eu tentar colocar a speaker view. Tá. Deixa eu ver. Vamos ouvintes. Deixa eu colocar a speaker view. Acho que a Carla tá perfeita. Tá. Agora tá aí. Ótimo. Não, é porque, às vezes, é a administração do Windows em cima das janelas aí. Tá? Mas, bom, então vamos dar uma olhada aí o que que, né, nessa época aí de... O título mesmo, Ensino Remoto Emergencial, né? E algumas ideias, né, que a gente pode tentar trabalhar, tá? Alguns recursos tecnológicos e um pouquinho de história que eu vou começar desde que ele me deixe avançar aqui agora, né, né, ele só me deixa avançar aqui embaixo, ok. Então, o que, né, eu peguei aí é uma definição, né, básica lá de... O que que é educação à distância, né, e, né, tem uma definição um pouco mais moderna aí sobre tecnologias de informação e comunicação, que eu acho que é uma coisa bastante atual, mas na homepage do MEC, né, tem que a educação à distância, né, onde você está separado, física ou temporalmente, e aí você precisa de ter algum recurso, né, para conseguir efetuar esse tipo de interação, né, entre professores e alunos, tá? Então, acho que, assim, o pessoal mais antigo aí, eu inclusive, né, lembra desse Instituto Universal Brasileiro, acredito que vários aí possam até ter feito esse curso, e a educação à distância, né, no modo mais antigo, ela pode ser colocada bastante antiga, que remonta lá atrás aos cursos por correspondência, né, algumas coisas interessantes aí, que muito cedo, né, em torno de 1910, a gente já tem a disponibilização de filmes, né, recursos audiovisuais, tá? Em 1915, parece que já existem alguns programas de educação à distância em, nas universidades americanas. A televisão começa a ser utilizada, né, na década de 30, né, no Brasil, telecursos na década de 70, e é interessante verificar que uma das primeiras e grandes instituições que ainda funciona até hoje, a Open University, trabalhou junto com a BBC, né, para disponibilização de vídeo-aulas também, entre 71 e 2006, atualmente, né, a Open University ainda existe, mas parece que não tem mais um contrato direto com a BBC, e é interessante notar que eles começaram com ensinos universitários à graduação, e atualmente, né, são também responsáveis por desenvolvimento de pesquisas, mesmo em pós-graduação, também, tá? E a outra coisa que é interessante, né, notar, é que na década de 90, começa o surgimento de um sistema de ensinamento de ensino, tá? Mas, os Learning Management Systems, tá, que começam, né, lá atrás com Blackboard e Saba, em 97, direcionados para as universidades, ou nasceu, basicamente, dentro da universidade, né, o Moodle de 2002, o Canvas de 2008, 2011, e agora, recentemente, né, devido a todos os avanços, né, na parte computacional, internet e tudo mais, a gente começa a ter esses sistemas em nuvens, tá? Aqui no Brasil, né, em 1939, você tem, né, o surgimento do Instituto Rádio Monitor, em 41, o Instituto Universal Brasileiro, que existe até hoje, né, cujo foco é muito grande em cursos profissionalizantes, cursos técnicos e também os supletivos. E na década de 70, você tem o surgimento, né, dos telecursos, tá? Em 92, nós temos a Universidade Aberta de Brasília, que começa com um atraso, né, em relação a outros locais no mundo, de mais ou menos 40 anos, e aí quem estiver interessado em buscar a história, né, um dos problemas aí foi exatamente o governo militar, que na época, né, da reforma universitária teve alguns probleminhas e a educação à distância, né, que estava em implantação, né, no Reino Unido, por exemplo, não entra, né, então é um atraso aí em relação a isso. E em 96, a gente começa a ter legislações específicas, né, com a lei de diretrizes e bases aí. Bom, aí como é que a gente consegue trabalhar isso, né, aí, né, fazendo um paralelo aí, né, uma observação em relação ao que a gente, né, tem feito na UFMG, né, esse ensino presencial, que é o que a gente sabe fazer muito bem, né, existe já, né, o ensino semipresencial, né, a gente oferta as disciplinas do ciclo básico, né, no formato semipresencial, e é ensino à distância, a gente, né, vamos dizer, tá aprendendo algumas coisas aí, né. Aí como que a gente coloca, né, esse problema aí que nós estamos vivendo, é aula remota versus a ensino à distância. Então, assim, eu acredito que o que a grande maioria de nós vai conseguir fazer são aulas remotas, né, porque o ensino à distância, ele implica em alguns outros aspectos aí. Então, o que é que a gente tem na aula remota, né, isso a gente pode, né, colocar que as aulas são em tempo real, a gente tem realmente um professor, as atividades são de acordo com o que o professor, né, solicita exercícios, né, atividades, trabalhos, provas, e é similar ao presencial, só que a gente está distante do aluno, simplesmente, né, que nem eu estou dando seminário aqui, né, eu poderia estar dando uma aula para os meus alunos. Já o ensino à distância, ele implica em uma abordagem um pouquinho diferente, né, onde eu tenho não somente videoaulas gravadas para todas as turmas, mas um conjunto de atividades que vem junto com essas videoaulas. E o professor, ele assume muito mais o papel de tutor do que um professor, né, na frente da sua turma. A carga horária, ela é diluída e a gente tem o que a gente chama de atividades síncronas e assíncronas. O que que significa isso? Eu tenho atividades onde, por exemplo, eu poderia ter uma aula, né, em tempo real com o professor, e depois cada aluno, no seu tempo devido, vai fazer os exercícios, vai fazer as atividades, vai fazer as provas, né, os trabalhos, e você precisa de uma estrutura um tanto quanto complexa para fazer um ensino à distância de qualidade, né. Então, vamos dizer, o custo é bastante alto para fazer algo com uma boa qualidade, né, e o tempo que isso leva também é, né, considerável, né, então, né, a gente como professores, a gente está improvisando atualmente, né, vão ser completamente amadores nisso aí ainda, mas pode ser algo interessante a ser pensado aí no futuro, né. Então, né, eu vou falar muito rapidamente sobre algumas ferramentas, né, existentes aí para o ensino à distância, a gente está vendo várias coisas surgindo novas aí interessantes, né. Então, assim, de forma muito resumida, né, livros, apostilas, instruções para experimentos, documentários, videoaulas, demonstrações online, videoaulas online, né. Então, isso tudo aqui, se vocês forem olhar, por exemplo, né, na página da Open University, eles têm um grupo gigante de material, né, disponível, né, um leque bastante grande de cursos à distância completos, tá. O que acontece mais recentemente, né, são as plataformas de gerenciamento de aprendizado, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, que são as Learning Management Systems, que a gente, de uma certa forma, já está usando isso também dentro da UFMG. Talvez não de forma completa, né, porque elas possuem uma quantidade muito grande de recursos aí, tá. Então, né, eu peguei isso aqui da internet, né, da definição do que é uma, né, plataforma ou um sistema de gerenciamento, né, de ensino, e é interessante notar que isso é algo extremamente recente e de forma mais interessante para muitas escolas novas. Se a gente for pensar, por exemplo, como é que a gente registrava o dia de classe há 20 anos atrás, era tudo no papel, né. Hoje em dia, né, a gente já registra isso na internet, então, essas plataformas, né, de gerenciamento de aprendizado, elas vêm através do controle da instituição, então, não sou eu, professor, que vou comprar uma plataforma, ou vou ter acesso a uma plataforma de modo individual. Então, é a UFMG, por exemplo, que, né, o Lucas vai falar daqui a pouco, fez um contrato para disponibilizar o Moodle para os seus usuários, tá. Então, você tem toda uma parte de instalação que é a instituição que controla. Então, o que que ela faz? Ela vai registrar os usuários, os alunos, os professores, né, os mediadores. A gente tem a disponibilização de contas individuais, então, o professor tem acesso a determinadas partes, né, do Moodle, o aluno vai ter acesso a outras partes do Moodle. Existe o sistema de comunicação, e-mail, chat, né. Existe a criação de material que o Lucas vai, né, mostrar algumas coisas, vários de nós já usamos isso, tá. De, né, montar atividades, questões abertas, questões de múltipla escolha, de diversas formas e formatos, tá. O controle das atividades, o registro e o controle de notas, né, isso tudo é possível, é completamente possível fazer pelo Moodle, né. Ou a UFMG optou por ter a minha UFMG, é que a plataforma Moodle conversa com a minha UFMG, tá. E o que é interessante, todas essas plataformas, você consegue adicionar recursos. Por exemplo, né, o recurso de videoaula através da RNP, tá, ele simplesmente foi adicionado esse ano. E existe a integração com outros tipos de plataformas e softwares aí, no caso. Bom, eu tenho uma linha aqui aparecendo aqui, mas vão deixar ela pra lá, tá. Então, quem são esses usuários de sistemas de gerenciamento de aprendizado? É interessante notar, esse que eu tirei, né, de um relatório aqui da Fortune Business, né. Quão viável é esse tipo de, ou quão é confiável esse tipo de dados, é difícil falar, tá. Mas eles, né, têm um report aí de 2018, onde um quarto dessas plataformas de gerenciamento é usado no mundo acadêmico, tá. Uma parte grande é usado por bancos e sistemas financeiros, a parte, né, de IT também, né, a parte de desenvolvimento de software e tudo mais, tá. A parte de, né, a parte de sistemas de saúde, varejo, produção, governo, né, a parte de, né, energia, transporte e outros, né, que usam essas plataformas digitais. É interessante notar que essas plataformas, né, surgiram mais ou menos dentro do mundo acadêmico, mas a gente vê que existe um grande uso pelo mundo corporativo, principalmente para treinamento de pessoas, né, e compartilhamento de dados. Se vocês imaginarem, né, que você tem uma multinacional que funciona em vários locais do planeta, como é que você administra isso, tá. E é um mercado crescente, né, esses números de novo, eu dei uma olhada em vários sites, a maioria dos relatórios empresariais são pagos, então é difícil, às vezes, né, ter os dados disso aí, né, exatos, né, teria que fazer uma pesquisa um pouco maior para verificar a confiabilidade dos dados, mas são mercados crescentes e existe uma pressão para isso, tá. Bom, então eu sempre quero passar a ordem. Então, a gente tem, né, uma quantidade muito grande de plataformas, né, e esse número é crescente principalmente nos últimos dois anos. Então a gente vê, por exemplo, o Blackboard, que é uma das plataformas, né, bem antigas, mas ela continua aí, né, existem inclusive escolas de ensino médio em Belo Horizonte, que utilizam, você mantém o digital para registro de nota, comunicação entre os alunos, você precisa de uma parte de tecnologia da informação bastante complexa, às vezes. Então, para a escola pode ser, às vezes, mais barato comprar uma plataforma dessas e disponibilizar isso para os alunos sem ter a preocupação de todo o desenvolvimento de software e a necessidade do hardware aí também. E aí a gente tem também, né, essas plataformas entram nas nuvens, por exemplo, que nem a Google, onde toda a questão de notas e gerenciamento fica tudo disponibilizado. Na nuvem, obviamente, a Google afirma que isso é tudo sigiloso, tá? Então, né, essa parte inicial aí, eu coloquei ela um pouquinho mais rápido, eu acho que o que pode ficar interessante agora é a gente ver, né, com o Lucas, como que a gente usa essas plataformas, né, muitas vezes não é muito simples a gente, né, achar, né, o caminho das pedras, né, o que nem a gente está conversando aí ontem, né, de aonde que ficam os botões que fazem o quê nas plataformas, tá? Então, eu vou deixar aí para o Lucas, né, aí assumir o... o seminário aí, tá? Estou bom lá, né? Deixa eu também fazer o mesmo procedimento aí de compartilhar a minha tela. Como a Carla disse, parece que não está podendo compartilhar tudo, né? Então, vamos pegar, achar aqui o... O preview já está aqui. Pronto. Ok. Agora eu vou... Um minutinho, view. Inter-full screen. É, acho que está... Já está em full screen? Beleza. Está em full screen. Está ótimo. Então, pessoal, antes de começar, só quero fazer um comentário que surgiu ali no chat. Quando você vai conversar na literatura especializada, né, que ensina a distância, tem sempre um debate sobre como definir ensino a distância, aula remota, semipresencial, né? Então, é comum dizer que o que nós vamos fazer é aula remota, né? E não ensina a distância, porque são coisas diferentes, né? Na prática, para nós que não termos muito esse uso do vocabulário, no fundo, assim, como físico, a gente ocupa em tempo e distância, né? Então, assim, nós estamos espacialmente separados dos alunos e a interação é através do computador e dos recursos, né? Então, assim, qualquer discussão, ah, isso é isso, isso é aquilo, o que quer ser presencial, é no campo dos conceitos, que, dependendo do objetivo da conversa, pode ser relevante ou não, tá? Mas o que a Carla quis apresentar no começo é para que a gente tenha noção de que existem termos bem definidos na comunidade e que quem estiver interessado, né, é interessante aprofundar, tá bom? É porque o Zé Guilherme fez uma ponderação importante ali, eu só queria fazer esse comentário. Então, vamos lá. Bem, o conceito relevante nesse nosso momento é o conceito de ambiente virtual, de aprendizagem. E a UFMG, ela já disponibilizou para a gente o Moodle, né, que a Moodle já estão acostumados, e já tem um tempo, e agora a gente vai usar cada vez mais, ela disponibilizou o ambiente da Microsoft. e está em andamento a negociação com a Google, para fechar com o G Suite. O G Suite e o Office são pacotes empresariais, então você não tem acesso com a conta individual. A empresa tem que oferecer para os seus funcionários, no caso, né, os nossos professores. Ok? Infelizmente, a Google ainda vai demorar um pouco, porque a Google é super intuitiva, não precisa nem de tutorial, é só abrir a tela, você já sabe o que tem que fazer. Já a Microsoft, para quem não está acostumado, pode ser um pouco tortuoso, né? Porém, o que o UFMG definiu no slide que ela divulgou recentemente, material, ela definiu o Moodle como o sistema de gerenciamento de turmas, e ela colocou lá no slide o Teams, eu vou explicar algumas coisas aqui, como o ambiente de sala de aula virtual. Então, se você quer encontrar com os seus alunos, fazer uma conferência e gravar, ela indicou o Teams, o meeting do Teams. E ela fala lá, olha, se você quiser usar outras ferramentas, você pode, mas assim, a UFMG não vai comprar mais nenhum pacote, nem nada, por exemplo, o Zoom. Se você quiser usar o Zoom gratuito, tem limitação de 40 minutos, mas é você que decide. Nós não vamos, por enquanto, fazer nenhum pacote, super pacote Zoom para todo mundo, ou nenhuma outra ferramenta. Então, sim, os professores são livres para escolher, vamos dizer assim, por conta e risco, mas o que ela indicou foi o Moodle como gerenciamento da turma e o Teams meeting para fazer o que ele chamou de sala de aula virtual, que é aquela hora que você faz uma conferência com os seus alunos. Então, vamos explicar um pouquinho isso aí, porque eu sei que tem gente aí que está mais perdida que segue o tiroteio, porque eu recebo uns e-mails aí dos colegas, então, assim, tem gente que já sabe tudo, profissional, mas tem gente que está bem perdida aí. Então, esses ambientes, esses três ambientes, eles são, vamos dizer assim, equivalentes numa primeira aproximação. Você pode compartilhar arquivos, tem sala de conferência, discussão, você pode montar avaliações. A única coisa que é um ponto diferente é a integração com o diário de classe. Eu coloquei 1.000 FMG aqui, mas eu devia ter colocado o sistema de matrículas. Por enquanto, o Moodle é um ambiente onde o pessoal lá do DTI, eles montam as turmas de acordo com a matrícula e já disponibilizam a turma prontinha com os alunos cadastrados. No momento, o Teams da Microsoft, você não tem as turmas designadas por você e com os alunos matriculados. É, ao princípio, quem quiser, pode até fazer, mas tem que adicionar manualmente. Então, o Moodle é o sistema de integrado com as matrículas e as turmas no momento. Mas eles são equivalentes. Se você quisesse usar só o Microsoft 365 com o Teams, você pode usar só eles se quiser. Mas vamos lá. O Moodle. Para quem nunca usou o Moodle, o Moodle é muito simples. Eu vou mostrar aqui, só um minutinho, porque eu vou fazer umas alternâncias aqui. Eu queria que pudesse compartilhar só a tela completa. Mas como não pode, eu vou alternar aqui. O Moodle, pronto. Agora, aqui, estou compartilhando a minha tela do Chrome. Para pessoas que nunca usaram o Moodle, o Moodle tem essa cara aqui. Certo? E para a nossa... Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer o Moodle básico. O Moodle básico, você tem uma sessão de informações gerais, onde você vai disponibilizar o cronograma, um fórum de avisos, um plancha de ensino, que está integrado no diário de classe. E é importante que nesse momento em que você não vai estar presencialmente, você sempre coloque uma página com guia de estudos, orientando os alunos a percorrer o Moodle com as dicas. E o manual de instrução para acessar a aula virtual. Então, por exemplo, se você clicar aqui, o aluno vai ter acesso instruções para acessar a sala de aula virtual. Faça isso, faça aquilo. E basicamente, o Moodle, você tem várias opções de configuração, mas a que talvez seja a mais interessante, mais simples, as semanas ficam organizadas por blocos. Então, assim, a primeira semana de aula está aqui. Então, essencialmente, o que você vai colocar? Um material, se você usou um slide, uma nota de aula, você coloca um PDF, um link para a sala de aula virtual, para o seu aluno vir aqui, clicar e ir direto para a sala de aula virtual que você estiver usando. Por exemplo, se a gente pudesse usar o Zoom, esse link seria o link do Zoom. Aí o aluno, é o link que você está recebendo por e-mail, você pode comprar e colar aqui. Posteriormente, um link para a gravação da aula virtual. E, se quiser, dependendo da organização do professor, um PDF com exercícios e coisas do gênero. Aí você faz, primeira semana, são duas aulas, segunda e quarta, esse aqui é o material da primeira aula, esse aqui é o material da segunda aula. E assim por diante. Então, o Moodle, os seus alunos, eles todos já se encontram aqui em participantes, se você clicar aqui, você vai ver que os seus alunos já estão aqui a partir da matrícula, tá? E essa carinha aqui, eu vou chamar de Moodle básico. É praticamente uma interface para você interagir com os seus alunos, tá? Ok. Se você é um usuário um pouco mais avançado, gosta mais, já tem mais costume com o Moodle, você pode trabalhar o Moodle básico plus. Eu não gosto dessa coisa de Moodle avançado. Moodle é muito simples. Então, assim, é básico plus. O básico plus, deixa eu dar um exemplo aqui, tá? O básico plus, por exemplo, essa aqui é uma disciplina de fundamento de eletromagnetismo. Você pode colocar aqui uma capinha, se introduz com o vídeo de boas-vindas. Olha lá. Sejam bem-vindos ao curso de fundamentos de eletromagnetismo. Por quê? O curso, por ser, assim, remoto, a gente não está em contato, é bom as pessoas terem uma certa proximidade com o professor. E aí, tem várias formas de organizar o Moodle. Eu tenho experimentado essa forma de blocos aqui, tá? Onde, por exemplo, a apresentação do curso. O aluno clica aqui, ele vê somente o conteúdo da apresentação. Aí, além das informações gerais, o guia dos estudos, o cronograma, você pode criar uma pesquisa de perfil para os alunos, para você conhecer os seus alunos, aprender um pouco as expectativas antes de começar, tá certo? Você pode criar um tutorial do ambiente, inserir um tutorial, olha aqui, um vídeo. Eu estou rindo do vídeo, porque às vezes a pessoa nunca entrou no Moodle. É interessante ela ver como que ela pode interagir. E aí, o conteúdo, por exemplo, você pode deixar ele mais organizadinho, colocar uns rótulos, aqui, tá? É, por exemplo, aqui, olha, aula 1, cargas elétricas. Aí, aqui, nós já temos uma vídeo-aula, porque essa turma aqui é a turma semi-presencial que eu estou organizando. Então, aqui, você tem uma vídeo-aula que você pode assistir. você pode criar testes para cada vídeo-aula. Então, você clica aqui, o aluno vai visualizar, aqui, olha, perguntas, ele enviar, tal. Você pode acrescentar, aqui entra uma coisa fantástica, que eu acho, assim, fantástico. Por exemplo, aí, olha, eu andei conversando com o Elma e o Elma vai fazer algumas coisas bem bacanas aí no futuro próximo. Você pode, por exemplo, pegar uma demonstração da sala do Elma. Aqui, no caso, eu peguei uma do YouTube. E aí, olha que legal, você coloca a demonstração e aí, você vai lá. Ó, você quer pular a introdução? Ah, eu quero. Então, você pula a introdução. Aí, vai lá, vai lá. Antes de acontecer, deixa eu pular mais pra frente aqui, porque eu quero uma pergunta aqui. Pera aí. Só um minutinho. Repel as caras de mesmo sinal. Olha lá. Aí, para no vídeo, você coloca uma pergunta e a pessoa só avança se ela responder. Essa é uma possibilidade que você pode inserir no Moodle. E vai estar disponível a partir da próxima atualização que eles vão fazer, que o DTV vai fazer em breve. Você pode colocar, por exemplo, uma simulação do FET. Eu vou mostrar essas coisas mais pra frente. Olha aqui. Demonstrações interativas. olha aqui. Olha só. Bacana demais. E, para não ficar uma coisa solta, você coloca um guia de atividades, que é um roteiro para a pessoa interagir com perguntas. Faça isso. E se você fizer isso, o que acontece? Tá? Então, o Moodle, ele, além, claro, disso tudo, o link para a sala da aula virtual, a gravação, talvez o roteiro, se tarefa semanal, o que você precisa fazer nessa semana? Porque, às vezes, uma semana tem uma atividade diferente. Talvez a solução com os problemas. Então, o Moodle, ele tem muita coisa bacana. E, basicamente, aqui eu estou no modo do aluno, mas eu vou voltar para o papel do professor, só para quem nunca conheceu. Moderador. É moderador, é isso. Acho que é isso aqui. Pronto. O Moodle, basicamente, você vem aqui em cima, opa, só um minutinho. É isso aqui mesmo? Deixa eu ver se eu... Espera aí, só um minuto aqui. Retomado é um papel normal. Eu cliquei errado, desculpa. você vem aqui em cima, ativa a edição, e aí, no bloco, você vem lá, olha aqui, adicionar uma atividade. Está tudo aqui. Isso aqui, tem que ter um tutorial para cada um, a UFMG já tem disponível os tutoriais, mas está tudo aqui. Você pode acrescentar um arquivo, o rótulo é aquele que serve para você colocar um título ou inserir um vídeo direto, está certo? Onde que é aqui? Cancelar. Fechar aqui. Ok? Então, assim, o Moodle, você pode fazer o Moodle básico ou o Moodle básico plus. A última coisa que eu quero chamar a atenção, que algumas pessoas não conhecem, editar configuração, você vê aqui em aparência, desculpa, formato da turma e pode explorar vários formatos. Esse formato de blocos que eu escolhi é diferente do formato semanal. Então, você pode testar algumas coisas para ver o que fica melhor para você. Pronto. Então, esse aqui foi o Moodle básico. Ok. Eu não vou voltar para o slide, não, porque o próximo slide eu comento Microsoft Teams. Então, uma turma no Moodle está aqui, uma turma completa. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, antes de explicar o que é o quê, uma turma no Microsoft Teams, para quem nunca viu. O Microsoft Teams, gente, é o seguinte, a Microsoft, para quem está acostumado, o caminho é tortuoso. a UFMG, ela, desculpa aqui, ela disponibilizou para a gente o acesso ao Office 365. O Office 365, um conjunto de aplicativos online, Excel, Word, PowerPoint e tudo mais. Você só tem acesso a isso com o seu e-mail login.ufmg.br. Você precisa se registrar para ter acesso a isso aqui, mas a UFMG nos permite, nos dá isso. Então, você tem todos esses aplicativos aqui no Office 365. e um dos aplicativos é o Teams. As coisas são muito integradas aqui, então, às vezes, fica meio difícil de compreender. Por exemplo, eu quero usar a sala de conferência. A UFMG falou assim, usa a sala de conferência, tipo Skype. Como se fosse Skype. O Skype, ele está sendo substituído pelo Teams, então, ele vai sair de linha daqui a pouco. Ué, cadê a sala de conferência aqui? Procura aqui. Você não acha a sala de conferência aqui. Não tem sala de conferência. Por quê? Porque a sala de conferência está integrada nessa bagunça aqui. Então, eu vou mostrar como é que faz isso. Mas, antes, eu quero mostrar uma turma. O que é uma turma? Uma turma é basicamente um time. E o que é um time? Um time... Deixa eu ver aqui se eu só quero fechar aqui. Um time... Ops... Fecha aqui, cara. Um time. O que é um time? Um time é um conjunto de pessoas. No caso, o nosso prático é o professor com os seus alunos. Você pode, se você clicar aqui em Join Create Team, Create Team, você vai ver que é o seguinte. Tem vários times. Tem um time sala de aula, tem um time administrativo, tem um time e outras opções. O nosso caso aqui é sala de aula. Então, você cria uma sala de aula. Nessa sala de aula, você é o professor, o coordenador e os alunos são os outros membros do time. Então, aqui, eu cliquei uma sala de aula mecânica e estatística. Aí, Manacês, está em andamento a nossa turma. Ok. Uma sala de aula mecânica e estatística. Dois conceitos são importantes para entender o que é o time. Porque o time não foi feito exclusivamente para a sala de aula. Esse é o problema dele. Se a gente estivesse na Google, a coisa ia ser muito mais simples. O time foi feito para o ambiente corporativo, para interagir em equipe. E você pode usar ele para a sala de aula. Então, os conceitos aqui ficam meio misturados. Você tem duas componentes principais para usar o time como a sala de aula. A primeira é o caderno de notas. O caderno de notas, eu diria que é o ponto de entrada da sua sala. Por quê? Você pode colocar aqui no caderno de notas, deixa eu abrir aqui, as informações gerais. Bem-vindos, blá, 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 cronograma, avaliações, as suas notas de aula, as suas aulas gravadas, você pode colocar o link. Aqui é como se fosse aquilo que a gente não passa no mundo, você faz aqui. Isso aqui, para quem usa o Microsoft, é simplesmente o OneNote da Microsoft, só que ele está integrado no Teams. E o que significa essa integração? Toda vez que um aluno é adicionado nessa turma, aqui embaixo, aparece um caderno exclusivo do aluno. Cada aluno tem um caderno e você, professor, tem acesso ao caderno dos alunos. Então, por exemplo, eu criei para os alunos aqui, tem a Tereza monitora, duas sessões de exercícios e anotações. E como é que você pode usar esse caderno? Possibilidades infinitas que eu não vou comentar aqui. Você pode fazer um exercício e atribuir o exercício direto para aparecer aqui nas anotações. Tem várias formas super interessantes. Eu não vou comentar porque é muita coisa. mas a base central aqui é o caderno de notas. Ele tem uns espaços bem legais que vale a pena que é esse aqui. o espaço de colaboração. Nesse espaço de colaboração, todo mundo pode fazer anotações. Olha que legal aqui. Eu pedi aqui permissão, adigma. Peguei o seu texto aqui de teoria de ensambles. Você pode, por exemplo, inserir um printout do PDF. Aí, o PDF fica aqui visível. Você pode o PDF inteiro e os alunos podem inserir comentários, desenhar, gravar áudio com as dúvidas. Às vezes, ele marca um trecho aqui e fala professor, eu não entendi essa parte aqui por causa disso, disso e disso. Outros alunos podem ir responder. O professor pode responder porque essa parte aqui de colaboração todo mundo tem acesso. Você é uma ferramenta excelente de colaboração. Você pode colocar suas notas de aula aqui e os alunos interagirem. E para quem conhece o Nopes, por exemplo, solução de exercício. Vamos supor que você quer colocar uma solução. Olha só que legal, você pode escrever LaTeX. Para quem não conhece, frec 1, frec 2, opa, uma fração, né? Você vem cá, Math, deixa ele ir. Opa, olha lá, fração. Então, assim, o caderno de notas ele é fantástico. Para opções mais avançadas você pode criar questionários, exercícios, múltipla escolha, mandar para os alunos e depois em grades, avaliar e já dar nota. Eu não vou fazer isso aqui não porque aí é muita coisa. E nesse, ok? Então, o primeiro componente é o caderno de notas. O segundo componente da sala de aula no Teams são os canais. aqui à esquerda, quando você abre uma turma, você tem um canal geral, mas você pode vir aqui e adicionar canais. O que é canal? Canal é um espaço onde ali vai acontecer conversa, chats, troca de arquivos em torno de algum tema. Eu, provavelmente, vou organizar os meus canais na forma de capítulos, porque a gente segue os capítulos direitinho no livro, mas de uma forma interessante é organizar os canais por semana, porque tudo que for daquela semana vai ficar aqui. por exemplo, as salas de aula virtual são criadas dentro do canal. Você tem um espaço de post, onde você pode conversar com os alunos, coisas específicas do canal. E o mais legal, cada canal tem um bloco de notas, onde você pode fazer tudo que o OneNote permitir dentro desse canal. Por exemplo, eu coloquei aqui estudando juntos. Então, aquela parte de teoria dos ensambles, vamos supor que é o primeiro capítulo ou a primeira parte, fica aqui. E se vocês repararam, essas notas aqui que estão no canal capítulo 1, elas estão automaticamente no caderno geral. Olha lá, no caderno geral. O caderno geral fica no canal geral. Olha lá, collaboration space. Cada vez que você adiciona um canal aqui, automaticamente, no espaço de colaboração, surge uma nota específica que pode ser acessada tanto no caderno de notas da turma, quanto na nota do canal. caderno de notas e canal são os conceitos, vamos dizer assim, as componentes essenciais do Teams. como que você convida os alunos para participar? Você pode ou adicionar membro a membro, vai ter que dar trabalho, ou então, vim aqui, get link to team. E você manda esse link para todos os alunos. Os alunos têm que estar registrados no Microsoft 365. aí eles são automaticamente vinculados ao seu time e você pode fazer tudo aqui. Aí falta a última parte. E como é que eu faço a sala de aula virtual no Teams? Ué, você vem, tem duas opções. A opção que eu acho mais organizada é você, por exemplo, deixa eu vir aqui, fazer essa aqui. deixa eu tirar aqui porque tem um negócio aqui na frente, na minha tela aqui, peraí. Você pode vir no canal e aqui embaixo tem uma opção que se chama Meet Now e vir cá agendar o encontro. Essa é uma opção possível, mas eu gosto daqui, olha, aqui você vem no calendário, vai lá, qual que é o meu dia? Meu dia vai ser segunda-feira, terça-feira, uma da tarde. Você clica uma da tarde, coloca lá, aula 2, vem aqui, adiciona o canal, qual que é o canal? Mecânica, estatística, capítulo 1. Tá? Tem mais alguma coisa? Horário, coloca o horário, tá, 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 vem aqui, senta. Pronto. Olha lá, aula 2. No dia que você for, no dia e no horário, você entra na, 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 só um minutinho, que eu, se você entra aqui, você volta no calendário, ó, agora vai começar a aula. Entra lá, vem join, join now, eu vou conectar, aqui você clica aqui, clica, start recording, ah, conversa, compartilha a tela, faz tudo. Terminou a aula, fecha aqui. Aí você fala, tchau, beleza, ufa, olha lá, que legal, ó, quando você volta pro times, desculpa, o seu time, lá no capítulo 1, aqui na parte de posts, apareceu aqui, ó, aula 2. E o que é super legal é o seguinte, tudo que acontecer, que vocês conversarem no chat do, 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 arquivos, tudo fica armazenado aqui no canal, tudo, 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 tudo. Aí você faz a última pergunta, onde foi parar o meu vídeo? Que agora você precisa de, sei lá, você quer saber onde é que tá o vídeo, o bendito do vídeo da aula gravada. Aí, é aquela história, a Microsoft, ela é meio tortuosa. Ela tá no, ela fica, coloca no stream, o stream é como se fosse o YouTube da Microsoft. Então aqui, o meu, eu já adicionei o stream aqui, mas se ele não tiver aqui, você vem aqui, abre aqui, Ofstress Messick, procura o stream. Eu vou mandar mais rápido aqui. Stream. Oh yeah. Stream. É Microsoft Stream. Tá? É, essas partes do pacote Office 365. Aí você vê aqui, Meetings. Todos os seus, todos os seus vídeos estão aqui. Tá? É, você pode organizar aí de forma legal, tá? Você pode acessar o vídeo lá pelo canal também, é só clicar lá no vídeo que você assiste direitinho, tá? E, e aqui você pode compartilhar, pode fazer o download desse vídeo e, e tudo mais. Ok? Tem uma série de detalhes aqui importantíssimos para a prática, mas eu vou, eu, eu vou falar daqui a pouco. Ok? Então, basicamente, é, tá aí o Teams, o sendo usado como sala de aula virtual completa. completa. Ok? tá bom. Agora vamos ter um pouquinho mais prático. Deixa eu, é, deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Da próxima vez, eu vou colocar a apresentação minha como HTML, para eu abrir uma aba no Chrome, porque fica só o Chrome. Aqui eu tô tendo que fazer essa brincadeira aqui, porque eu, como a Carla disse, eu esperava que ele pudesse compartilhar tela toda, mas não pode. Mudou recentemente. Outra coisa, acostume-se, tá? Até o Teams, do Microsoft, toda hora eles estão atualizando coisas para melhorar. Então, acostume-se que as coisas não estão tão redondas, não, viu? Ok. Ok. Agora, quem chegar no computador, consegue ler. Quem não tiver, às vezes fica mais difícil, porque eu coloquei uma figura grande, mas acho que aqui tá bom. Agora é o seguinte, essa parte, ó, quem tava dormindo aí, essa é a parte mais importante do meu seminário, tá? Da minha contribuição. Ok? Vamos ser bem práticos, assim, agora eu quero dizer assim, olha, semana, daqui a duas, daqui a uma semana, eu preciso começar minha aula de fundamentos de mecânica. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Bem, você tem que tomar uma série de decisões, né? A primeira delas é o seguinte, qual sistema de gerenciamento você vai usar? A FMG sugere você usar o Moodle. Você fala, ah, não, eu adorei, eu sou fã do Microsoft Teams. Se você for fã do Microsoft Teams, tá? Mecânica estatística, eu vou usar, eu pretendo, né? Vou conversar com os alunos, etc. Vamos ver com calma, mas eu pretendo usar o Teams. Você, vamos pôr, ah, eu quero usar o Teams, porque eu sou fã da Microsoft, achei muito legal. Então, você vai registrar no Teams, pedir os alunos que se registrem no Microsoft 365. Você vai criar um time, enviar o link para os alunos se juntarem. Aí, você vai fazer tudo aquilo que eu fiz. Configura o Class Notebook, criar canal, disponibilizar material, agendar sala virtual, organizar os vídeos no stream, como descarto via chat. Se você usar só o time, os alunos, eles vão direto no stream deles, ou no canal, fica tudo interno. É super fácil de brincar com as coisas lá dentro. Mas você fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, o Microsoft, eu não uso. Eu quero, eu quero o Google. Tá, mas você não pode, tá? Ah, mas o Google tem o Classroom. Você não pode usar o Classroom. Quando você abre um Classroom no Google, com a sua conta individual, ele fala, você não está usando na sala de aula, né? Você fala, sim, Então, assim, a UFMG ainda vai disponibilizar para a gente, não sabemos quando, eles falaram no futuro, médio prazo. Então, o que é médio prazo? A gente não sabe. Então, resta o quê? O velho, tem o nosso Moodle, que é excelente. Tá bom, então agora eu vou usar o Moodle. Aí vem a seguinte pergunta, qual sistema de sala virtual você vai usar? Aí você fala assim, olha, eu tenho o Zoom, eu gosto do Zoom, eu paguei, ou então, sei lá, eu tenho o Zoom. Você vai usar outro, sei lá, Zoom, ou qualquer outro, Discord, ou sei lá, é o padrão. Você vai no Moodle, eu coloco o link pra sala, eu coloco o vídeo lá, e faço. É claro que você pode ser até mais assim, olha, eu não quero usar, eu mudo nem nada, eu não dou negócio assim, eu tenho dois alunos, eu uso e-mail e Dropbox. Eu não coloquei essa opção aqui não, mas se você tem três alunos na próxima doação, e quer usar Dropbox, e-mail, e WhatsApp, aí, gente, as possibilidades são infinitas, infinitas, cada um, assim, a gente tem que trilhar e adaptar com a necessidade da turma. Aqui eu coloquei a orientação geral da UFMG, tá? A orientação geral da UFMG, eu fiz uma adaptação aqui, coloquei a sugestão em azul, pra depois ficar mais claro. Então, vamos lá. Eu quero usar o Moodle. Qual sistema de sala você vai usar? Ixi, eu não tenho o Zoom, porque o Zoom gratuito é 40 minutos, e eu preciso de mais tempo. Se a sua aula for de 40 minutos, você usa o Zoom e grava. Ah, eu quero usar o Meets da Google. Não, pode, não tem jeito, porque ele não grava, a versão individual não grava. Qual que é o outro que eu tenho? Ah, eu vou ter que usar o Teams Meeting, que a UFMG indicou, porque ele permite gravar, permite tudo. Então, eu vou usar o Teams Meeting. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Registrar no Microsoft 365. Você vai lá, sua conta. Eu fiz, né, no site lá que eu tô mantendo, tem um tutorial legal. E aí vem a próxima pergunta. Você quer que os alunos se registrem no Microsoft 365? Porque às vezes você pode falar assim, olha, eu acho que é muito complicado para os alunos. Eu não quero que os alunos se mexam com isso. Eu quero usar o Teams, que nem a gente usa o Zoom. Eu quero mandar o link e qualquer um que tiver o link entrar. Aí, se você fizer essa opção, não, você vem direto para cá. Eu vou explicar. Mas se você quiser que os alunos, eles entrem com o registro direitinho, porque se você não, se os alunos não se registrar, eles entram como convidados. E o convidado, ele, a hora que ele recebe o link, ele lá aparece. Digite o seu nome para você, para ele saber quem é você. Qualquer pessoa pode entrar ali e digitar o nome de qualquer pessoa. Você não tem um controle. Mas se você fizer o caminho, se os alunos se registrarem no Microsoft, eles vão entrar com a conta dele, com o endereço dele. Tem algum microfone? Algum microfone? Tá certo? Então, eu sugiro pedir para os alunos matricularem, se registrarem, porque eles vão ter acesso a Word, a PowerPoint, a tudo, de graça online. Então, sim, os alunos registram. Então, você pede eles para se registrarem e volta para cá. como você agira a sala de aula virtual? Ó, o caminho é simples. Ah, gente, nossa, esse negócio de time é muito complicado. Eu não faço a menor ideia. Então, como é que você faz isso daí? Você faz o seguinte, esquece o Teams. Esquece o Teams. Você não precisa do Teams, tá? O Teams é um ambiente virtual completo. Eu só quero usar o Teams Meeting, igualzinho eu uso o Zoom. o Zoom. Lucas, não dá para não usar esse Teams Meeting igualzinho eu uso o Zoom? Não? Dá. Dá sim. E como é que você faz isso? Você faz assim, Vamos lá de novo. Você entra no com a sua conta. Tá bom? Você vai lá no calendário. Olha só, calendário. Esse aqui é o calendário do Office 365. Aí você escolhe lá o dia da sua aula lá, sei lá, 2 de julho. Clicou. Aí nós vamos criar um evento. Aí você vai, coloca lá, aula, blá, 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 blá. E o mais legal, se você vai dar toda a aula, todas as segundas-feiras, as duas horas, coloca aqui, repeat every week. Você nunca mais precisa criar sala de novo. Já está agendado até o final do ano. E o mais importante é isso aqui. Você tem que clicar aqui, add Teams meeting. O Teams meeting, o Skype, gente, ele está em opção de nociência, ele vai sair. Então, usa o Teams meeting. Colocou aqui a aula, sala de aula virtual, botou aqui, repetiu a data ou a hora certinho, você, você, salva, save. Salvou? Está tudo, agora você já está com as salas agendadas, você volta lá no dia, e aí, clica duas vezes em editar, e aqui está join Microsoft Teams. Sabe o que você faz? Você, clica, copia o link, copy link address, vai lá no seu Moodle, vai lá no Moodle, tá? Deixa eu ir lá no meu Moodle aqui, no meu Moodle, só um minutinho, internet está indo aqui, vai lá no Moodle basicão lá, copiou o link da sala, vai lá no Moodle basicão, vem cá, adicionar atividade ao recurso, vem cá, URL, que é link, aí você vem lá, copia aqui o link da sala, coloca lá, sala de aula, sala de aula virtual, salva, olha lá aparecendo, acabou, sala de aula virtual, seu aluno vai clicar aqui, ele vai ir direto, se você tiver optado pelos alunos, não se inscreverem no Microsoft 365, eles vão clicar aqui e vão entrar como convidados, como guests, se eles estiverem registrados, a hora que eles clicarem aqui, eles vão pedir, entra com o seu e-mail, da conta e a senha, e eles vão entrar lá no Teams, e acabou. E aí como é que você faz para poder, para poder, disponibilizar, o, o, o vídeo. Voltar lá para a minha apresentaçãozinha. Desculpa, essa aqui não é o ideal, ficar nessa brincadeira de vai e vem, mas paciência. Então, olha lá, peça aos alunos que se registrem no Microsoft 365, agende, copie os links, vai lá no Streams, conforme eu já mostrei para vocês, olha aqui, olha o caminho, baixa a gravação do Microsoft 365, faça um download, que nem eu mostrei lá, vai lá no Streams, vai lá nos Meetings, baixa a gravação. E aí você tem duas opções, eu sei que muitos professores estão acostumados em pegar o arquivo inteiro do vídeo, e mandar o aluno fazer download do arquivo, isso não é ideal, gente, nós estamos em uma escala tão grande, que o menino vai ter um celular, mas que não tem muita capacidade, ele não vai ter condição de armazenar, a solução que a UFMG indica no slide, que eu também indico, é, eu coloquei aqui ideal, crie uma conta no YouTube, coloque o vídeo no YouTube, e disponibilize o link do YouTube no Moodle. É muito simples colocar vídeo no YouTube, eu também tenho os tutoriais lá, bem simples, você nem precisa de tutorial, é só ir na intuição que você rapidamente coloca. tá? Então, o caminho, a sugestão mais simples, quando eu falo mais simples, nós estamos falando em termos de Microsoft, o simples da Microsoft é tortuoso, tá? O jeito mais simples, então, é o seguinte, a sugestão é, vamos usar o Moodle? Vamos. Qual sala você vai querer usar? Olha, na prática, a UFMG está patrocinando o Teams Meeting, os outros são pagos, ainda não tem acesso, ainda não tem o Google Meetings, então, você vai usar o Teams Meeting, registra no Microsoft, pede para os seus alunos se registrarem, porque fica bem legal, tá? Faz esse caminho aqui de sugestão, vai lá no calendário, nem passa pelo Teams, vai no calendário direto, agenda as reuniões bonitinhas, copia o link, coloca lá no Moodle, depois que começa a aula, grava, depois que a aula gravou, baixa o MP4, lá no Streams, faz um download, vai lá no YouTube, deixa no YouTube para os meninos, tá? Essa é a solução, vamos dizer assim, uma solução fechadinha, bonitinha, que é o que está indicado no slide do UFMG. Mas, pessoal, existem infinitas variações nessas soluções, infinitas, por exemplo, se você estiver aqui e os seus alunos registraram no 365, você pode criar um time, um time bem simples, um time só com o canal geral, que você pode convidar os alunos para participar do seu time. E aí, você pode fazer as salas de aula virtual do TeamSuite e vincular, atrelar a reunião ao canal. E aí, os seus alunos, que já fazem parte do seu time, eles têm acesso dentro do time a todo o material. Mas aí, a confusão é o seguinte, nós temos dois sistemas, o Moodle e o Moodle e o Moodle e o Moodle e o Moodle. Os dois têm recuso para o Moodle. O que você diz para o Frankenstein, você vai falar, meu Deus do céu, os vídeos na sala de aulas, os alunos têm que ir lá no TeamSuite e procurar lá. Ah, mas eu quero usar o Moodle para mandar PDF. Eu quero usar o Moodle para fazer questionário. Eu quero usar o Moodle para o Fog. Eu quero usar o Moodle para o Chat. Então, se você quiser um Frankenstein, as coisas ficam... né? Então, se você for fã do Teams, usa o Teams inteiro. Usa o Teams inteiro. Se você for fã do Moodle, o que é fã do seu aluno? Fã do Moodle. Esqueçam o Microsoft 365. Você chama para você, professor, a responsabilidade de aprender o Microsoft 365 e fazer esse caminho. É você quem vai no Microsoft criar a sala de aula. É você que faz o download. É você que coloca o link no Moodle. É você que coloca a gravação no Moodle. Aí os alunos ficam só no Moodle porque já estão acostumados com o Moodle. Tá certo? Então, isso aqui não é um caminho. Você deve fazer isso. Essa é uma sugestão. Quando você vai conhecer a ferramenta, você começa a entender melhor o que fazer. Então, esse é o slide principal. Desculpem pelo caminho tortuoso, mas a Microsoft é um pouco tortuosa. Eu ia apresentar o Google Classroom Meet mais Agenda, mas não vou porque eu não tenho o meu alunos disponível, então não adianta. se a gente tivesse que essa é uma maravilha, um Google Classroom, mais um Meet para a sala de aula virtual, mais a Agenda para organizar, é bem mais simples. Mas como nós não temos, eu não vou nem apresentar aqui, tá? E vou encerrar mais cinco minutinhos aqui, dez minutos no máximo, porque nós já estamos avançados, com algumas reflexões. bem rapidinhas aqui, tá? Quando a gente vai falar desse tema de dar aula usando recursos, a gente tem que pensar como... eu vou ler, eu vou ler e vou ficar com a ideia de design instrucional, que é uma ação intencional e sistemática de ensino que envolve planejamento, desenvolvimento, aplicação de métodos, técnicas, atividades, serviços, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas a fim de promover, a partir de princípios de aprendizagem, instrução conhecida, aprendizagem humana. Então, assim, eu não estou falando que a gente tem que fazer isso não, isso aqui é só para dar uma ideia do seguinte, olha, nós temos aquela velha matéria, fundamento, sei lá o quê, ou mecânica 1. Os alunos agora vão interagir através do computador, etc. Como que eu facilito esse processo de aprendizagem? Como é que eu destino esse conteúdo? Será que eu vou só abrir o computador e repetir, fazer a réplica da sala de aula idêntica? Será que vai funcionar? Começa, você vai ver, se você começar e descer, deu certo. Se não deu certo, você vai ter que começar a pensar no design da instrução. Porque a gente não está acostumado a isso. Como diz o Cacá, nós não temos soluções, assim, plantas, a gente está usando a nossa capacidade de pesquisador para investigar e tentar aprender. Não vou avançar muito isso, porque isso aqui é um tópico específico do EAD. Assim, isso aqui é coisa profissional. Eu só quis pegar essa frase, eu não sou profissional não, eu só quis pegar essa frase porque eu li ela e achei ela importante. Outra questão interessante que nós ainda não começamos a discussão é o processo das avaliações. A gente precisa pensar nisso com mais cuidado, tá? A UFMG está montando um grupo de auxílio para a gente sobre avaliação nesse novo ambiente. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para o seguinte, uma coisa que a gente dá conta de fazer é o seguinte, será que a gente consegue ter mais consciência sobre o que a gente quer, gostaria que os alunos aprendessem ao final da unidade do curso, ou seja, os famosos objetivos de aprendizagem? Se a gente tiver mais consciência dos objetivos de aprendizagem, a gente vai conseguir, inclusive, pensar melhor como avaliar. Porque é o seguinte, os alunos deveriam, ao final da unidade, saber isso, isso e isso. Então, como é que a gente avalia essas competências? Será que a gente está pensando assim, ó, os meninos têm que aprender isso, 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 entender, entender, entender. Aí chega na hora da prova e a gente dá três exercícios de cálculo diferencial. Integral do campo, numa linha, integral na superfície, são três exercícios de cálculo. E aquele tanto de objetivo que a gente imaginava que a gente gostaria que os alunos estudassem, a gente, às vezes, não avalia. A gente não teve clarença entre os objetivos de aprendizagem e a avaliação. Gente, avaliação, quando você vai para os especialistas, nossa senhora, avaliação é um processo que a gente, é uma outra linguagem. A avaliação não é dar nota, etc. A avaliação é um processo empinado no ensino de aprendizagem. Dentro do modelo tecnicistas, nós somos técnicos. Eu acho que essa proposta da gente pensar assim, comparar o desempenho com o objetivo de aprendizagem, é um passo razoável para pelo menos ficar na nossa cabeça. gente, quais são os objetivos de aprendizagem dessa minha vida? Como é que eu posso avaliar se os alunos estão chegando ou não? E quando a gente fala do objetivo de aprendizagem, isso aqui não é para vocês lerem não, tá? Tem uma área fantástica e a palavra-chave é taxonomia de Bloom. Isso é uma coisa antiga. Para nós físicos, tem vários artigos mais recentes aplicando isso para a física. É super legal. Mas, quando a gente fala de objetivo de aprendizagem, nós temos objetivo ligado, por exemplo, a área de conhecimento, saber, fato, etc. E a área de procedimentos, de algoritmos. Você tem divisões de habilidades e tem muito material para ajudar a gente a ter consciência dos objetivos. A taxonomia de Bloom é bem antiga, ela é o ponto zero. Você pode, por exemplo, ter objetivo de conhecimento e aqui é tão legal que tem até uns verbos. Por exemplo, definir. Vamos supor que você quer. Ou é o objetivo do meu aluno ao termo da unidade ele definir tal conceito. Às vezes, ele não precisa analisar o conceito ou não precisa calcular. Às vezes, ele precisa só definir porque é um conceito tão avançado que é só definir. Às vezes, a gente está exigindo ao aluno, por exemplo, o aluno avaliar a validade de uma aproximação de dipolo. Gente, avaliar é uma coisa difícil. Quando você vai fazer a aproximação de dipolo longe e perto, às vezes, você acha que isso é um conhecimento. Mas isso é um processo de análise misturado com avaliação que é bem avançado. Você tem consciência de que é isso que você quer para que o aluno termine a unidade? Como você avalia isso? Então, são coisas para ficar rondando na cabeça. Só rondando, tá? Sugestões. Quem não conhece, quem fala assim, gente, o que eu posso diversificar? Tem um site chamado Fisport. É um site fantástico. Eu vou... Eu vou... clicar aqui. Deixa eu ir lá mostrar para vocês, porque isso aqui é tão legal que eu vou só mostrar para vocês rapidinho aqui. Já está acabando, viu, pessoal? Google Chrome. Deixa eu ir lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fisport. Olha só que legal aqui. Teaching Methods and Materials. Você tem aqui cinco métodos baseados em pesquisa. Entre eles, o famoso... Peer Instruction. Elmo, pessoal. Gente, o Microsoft é um deles, tá? São 57. Simulações FET com roteiros. Simulação FET eu chamo a atenção, gente. O ideal são as simulações de HTML5. Eles estão traduzindo tudo para HTML5, mas tem muitas simulações em Java. Java é complicado, tá? Então, quem for usar para essa atenção. São 57. Eu estou bem interessado numa aqui que é Context Rich Problems, é uma dica. Quem quiser dar uma olhadinha nesse site para se inspirar, para ter ideias e coisas do gênero. Então, está aqui o link. Está acabando. Ok? View, full screen. Está acabando. E aí, só para encerrar, o que vem depois disso? Ah, gente, olha, o nosso ensino é emergencial. Emergencial significa bom, fazer, sobreviver, fazer do jeito que a gente conseguir, que depois voltou normal as aulas e é isso aí. Sim, nós não sabemos o que fazer, não temos todas as soluções, o ensino é emergencial, mas o que vem depois? Depois, gente, vem o seguinte, de tudo que a gente fizer aqui, a gente vai criar um repositório fantástico de objetos de aprendizagem, lições, questionários no Moodle, links, uma cotadoria de recursos, que isso pode, depois, ser adicionado nas nossas aulas presenciais, você pode criar, o Moodle está sempre disponível para a aula presencial, você pode mencionar os alunos, pessoal, vai lá no Moodle na aula de hoje, olha lá a simulação do FET, tem um roteirinho super legal. Pessoal, que nem nós temos usado, antes da aula, a gente tem feito TPA, teste pré-aula, os alunos dão uma lidinha e respondem algumas questões e já vão preparados para a sala de aula, o conceito de sala de aula invertida. Tudo que a gente fizer aqui, tudo que explorar aqui, pode ser incorporado na aula presencial, porque é o SMG, gente, esses cursos que nós estamos dando, é a aula presencial, certo? Se a gente estivesse em uma universidade privada, a gente estaria com a preocupação, nossos alunos compraram a aula presencial, ela é mais cara do que o EAD e agora está todo mundo à distância. Então, as universidades privadas estão fazendo questão, gente, isso aqui não é EAD, isso aqui é aula remota, vocês estão pagando, está valendo o preço. O nosso caso aqui, a mesma coisa com a UFMG, os nossos cursos, eles são presenciais e não vai, e a gente tem que ficar atento, isso aqui não é uma ameaça para precarizar a educação, pode ter forças em pessoas que preocupam, se aquelas forças ocultas, que vai falar, vamos aproveitar agora que as universidades estão usando, vamos introduzir o EAD, porque o EAD vai acabar com a educação pública, precarizar, se existem essas forças e elas existem, a gente fica atento, mas esse desafio é uma grande oportunidade para a gente melhorar o nosso ensino presencial de qualidade, que seja as novas tecnologias, ficando atento para que a gente não, as pessoas não achem, ah, EAD agora é a solução, agora é o seguinte, todo curso, não é isso, a FMG não está fazendo isso, mas é uma oportunidade para a gente enriquecer nossos cursos. E eu acredito, uma opinião pessoal, uma impressão, eu acho que a gente saindo da nossa condição de conforto, daquilo que a gente já sabe fazer, nós vamos, a nossa mentalidade vai mudar para melhor, nós vamos sair daquela rodinha, assim, e a nossa, nós vamos, a mentalidade em relação às questões de ensino e de qualidade, vão sair para melhor, nem que seja um pouquinho, sabe? Então, está sendo muito bacana, todo mundo está sendo obrigado a pensar agora como fazer as aulas, olha que legal, e quando voltar o anterior, você já acha que você vai voltar ao normal? Não vou voltar ao normal, vou voltar melhor, nós todos vamos voltar melhor, então eu acho, isso é a minha impressão, de que esse período é desafiador, é emergencial, tem os problemas sérios de equidade, de acesso à internet, que a FMG, tem muita gente na FMG cuidando disso, sabe? Para que todos tenham equidade, a gente tem equidade no acesso, porque nem todo mundo tem acesso à internet, a FMG está fazendo isso com muito carinho, sabe? Mas eu acho que no final dos ovos é emergencial, uma situação atípica, não foi escolhida, mas a nossa mentalidade vai melhorar, o ensino da FMG vai melhorar, e vai falar melhor, ok? Então era isso que eu gostaria de contribuir no seminário, ok? Passa a palavra ao Ronald. Muito obrigado, Carla e Lucas, para um seminário super interessante, que dá muito para pensar, e também com muitas dicas em um contexto histórico. E não sei se todo mundo viu, mas o vídeo desse seminário vai ficar disponível no site da Biblioteca da Física. eu não sei exatamente quando, mas quando estiver pronto, seria lá. Podemos olhar perguntas? Primeiro, eu gostaria de fazer uma proposta, são 11h15, mais ou menos. Que tal uma meia hora de perguntas, e se realmente precisar mais tempo, a gente vê. eu fiquei de olho no chat durante as apresentações, e tinha muita que já foi respondida. vou chamar todo mundo que fez uma pergunta que já foi respondida, mas eu vou chamar pessoas mais ou menos na ordem que colocaram perguntas ou às vezes observações, e depois seria aberto para perguntas adicionais, se tiver. As perguntas podem ser respondidas, obviamente, pela Carla, pelo Lucas, mas eu acho que também o Vaguinho, a Cristina, poderem ter alguma observação em alguns casos. Bom, então vou chamar primeiro o Alexandre, se ele tiver mais uma pergunta, ele colocou várias perguntas, algumas foram respondidas, mas talvez ele ainda tenha algo para perguntar. Acho que a maioria das perguntas que eu fiz, elas já foram respondidas, eu perguntei a respeito, por exemplo, se vale a pena a gente aderir ao Corset, ao IDX, eu perguntei sobre as ferramentas de OpenIDX, já foram testadas, o Vaguinho já falou que sim, na verdade, eu acho que não pretendo acrescentar nenhuma pergunta não, se eu for acrescentar, vai ser no chat de novo, e aí vocês botam na baila de novo aí para discutirem, tá bom? Tá bom? Vaguinho, você tem algo para acrescentar nesse momento para perguntar? Oi, pessoal, bom dia a todos. Não, eu estou bastante satisfeito, assim, parabéns ao Lucas e a Carla, o Lucas teve um trabalho excelente, é só deixar claro que esse trabalho que a gente vem fazendo no departamento de disciplinas semipresenciais, interação, de longa data, já vai para quase 2008, quando a gente começou, 2004, quando a gente começou efetivamente, produziu uma quantidade de materiais e deu a gente um pouco essa vantagem na hora de fazer isso, porque os cursos estão testados, os alunos têm desempenho, estão muito de receios que no passado se havia com a qualidade da formação que existia, nessa relação interação presencial é AD. Parte do receio que se tinha no passado é que uma formação plena universitária, do nível que a gente faz na UFMG, na formação tipo colegião, ela precisa de envolver a pesquisa e a extensão. No passado, nós percebemos isso em 2013, criamos programas que os alunos, no caso, alunos da educação à distância, que estão só nos polos, eles fizessem atividades de extensão nos seus próprios cidades, viessem ao UFMG aprender com o que a gente tinha aqui e a gente aprendia com o que eles tinham lá. A parte de pesquisa a gente começou a fazer, mas é muito tímida, em algum momento uma pessoa, algum grupo de iluminados do CNPQ decidiu que os alunos de EAD não tinham direito de receber bolsa de iniciação científica, como se hoje a gente não se reunisse 100% agora aqui do tempo online e a gente não fizesse isso. isso atrapalhou um pouco o prosseguimento, mas ainda tentou fazer. Essa é a informação necessária. Distingue um pouco o tempo de hoje com o tempo da educação à distância. Nós precisamos de soluções que são do momento, são soluções para agora. E, portanto, são medidas que a gente se faz de forma extrema. que eu coloquei algumas perguntas é que é importante ter um pouco de liberdade e autonomia na escolha do que você quer. Porque, por exemplo, nem sempre a solução de uma plataforma vai ser ótima para cada curso. Tem uma ideia que se mistura no longo prazo, a ideia de educação à distância como um todo, uma formação em graduação ou uma formação em pós-graduação conhece que nós precisamos que é desse ensino híbrido. E isso tem que ser desvestificado. Você que é uma disciplina não é tão caro mais você fazer essas coisas. Produção de vídeo ela tem que ser feita mais simplificada. E a ideia é que você tem que ter um padrão que é aquele padrão como se fosse Plim Plim lá da Rede Globo e em comparação com outros. Então se eu fizer um bom vídeo igual o Lucas mostrou está suficiente. Não devem ser coisas muito longas porque ninguém dá conta de assistir aula no vídeo durante uma hora uma hora e meia você perde o foco. Tem o pessoal do Caed do FMG com bastante experiência que pode dar muita dica para fazer as coisas no mundo. E ele faz bastante coisa. O que o Lucas apresentou é muito bom muito ótimo e a gente tem que pegar e fazer isso. Eu lembro que tem o Ricardo Wagner que teve uma premonição bem quando nós começamos a fazer numa reunião da Câmara do Departamento quando ainda existiam muitas dúvidas sobre a AD ele falou olha, será que alguém aqui acha que daqui a uns 10 anos nós não vamos estar fazendo um monte de educação à distância e usando muito? Ele errou a previsão dele por uns 5, 6 anos só. Isso nós estamos fazendo aqui agora. O seminário é online está todo mundo aprendendo pra caramba e o mundo conseguiu tirar a informação. o que está por trás eu criei já vou encerrar é a intenção de aprender. É o tempo que está todo mundo parado, dedicado aqui e sacar como fazer e cada um vai achar uma coisa super bacana. Por isso que durante um tempo eu investi muito tempo pra criar o repositório da universidade deixa eu só fechar aqui que tem um cachorro gritando. Pera aí. Desculpa que tive que comprar um cachorro pra mudar aqui pra Itajubá pra ser o diretor aqui. Foi uma condição familiar adquirir um cachorrinho. E aí essa questão de o que você faz de como você busca é o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo que tem interesse está tentando descobrir como fazer e eu tenho certeza que vão aparecer coisas maravilhosas. E aí é interessante é importante que os estudantes que nos escutam eles perceberem uma coisa é que é a interação deles com os professores colocando com o clésor o professor não está entendido esse jeito não ficou legal ficou enfadonho a aula não conseguia acompanhar o vídeo está muito longo é isso que faz a gente crescer é isso que está aqui todo mundo querendo pensar e é um negócio que a gente esquece que é por trás de tudo isso que a gente faz na física e faz muito bem tem um projeto pedagógico ou seja tem uma ideia de como que a gente quer fazer aquilo como que a gente quer ensinar cada coisa tem essas experiências individuais é por isso que a formação em uma universidade como a FMG ela é riquíssima e é isso que vários colegas dizem se você pegar um cara só e só esse cara der a mesma disciplina durante 20 anos a gente não vai melhorar porque aí a gente não ganha não cresce então precisa de mais gente e eu tenho certeza concordo com lutas nós vamos sair melhores e mais fortes dessa e vão ter certamente nós vamos ganhar muito com essa interação eu apesar de estar aqui em Itajubá eu estou tentando acompanhar tudo que está por aí e se houver qualquer coisa vocês acreditem que a minha experiência seja útil pode me contactar podem me chamar que eu auxilie tá bom? desculpa pela fala longa aí mas é eu acho que é foi suficiente nesse momento obrigado um abraço a todos bom revê-los e escutá-los sim muito obrigado o Glauber tinha uma pergunta que não foi respondida oi primeiramente parabéns para a Carla deixa eu ligar meu vídeo para que me veja obrigado a Carla e o Lucas pelos seminários muito bons muito instrutivos o Lucas mencionou uma ferramenta do Teams que me interessou bastante que é a questão de colaboração que você coloca um texto e os alunos podem marcar o texto e fazer perguntas em cima daquilo etc eu queria saber se o Moodle eu acredito que sim teria uma ferramenta similar ou em uma pergunta mais geral quais ferramentas que o Teams tem que o Moodle não tem o que seria motivador para a gente usar o Teams em alguns aspectos e abandonar o Moodle nesses aspectos porque eu preferiria centralizar tudo no Moodle porque fica mais fácil o acesso de todo mundo mas se tiver alguma ferramenta que só o Teams tem aí não não tem jeito tem diversificação eu assumo essa aí tá ó o lance é segundinho gente é sim respondeu essa pergunta diretamente sim o Moodle tem uma ferramenta fantástica é eu poderia até quer dar uma olhada quer ver? deixa eu ver se eu consigo ah bobagem tem sim ó o Moodle tem uma ferramenta que você coloca o PDF e você vai comentando o PDF qualzinho eu mostrei para vocês no vídeo com comentários é você subir o PDF aí o aluno faz o comentário ali tudo de forma colaborativa tá porém porém isso é um plugin e todo plugin ele precisa ser instalado pelos administradores que no caso é o DTI não é o professor que escolhe como que eu sei disso? eu baixei no meu computador o Moodle é muito difícil baixar o Moodle no computador você tem que ter que configurar Apache banco de dados PHP mas só que existe um conceito chamado stack stack é um produto que algumas pessoas oferecem que é tudo no único pacote você clica uma vez de repente o Moodle aparece funcionando eu eu baixei esse stack tá lá no site dos meus tutoriais do meu site tá lá como é que faz isso eu baixei o Moodle no meu computador e aí como administrador eu brinquei com todos os plugins que existiam e encontrei esse plugin maravilhoso que permite você através de um PDF fazer um trabalho colaborativo com os alunos igual eu mostrei então sim eu já mandei vou mandar de novo pro pessoal do DTI uma sugestão pra eles avaliarem essa ferramenta pra poder disponibilizar pra gente tá com relação a outra pergunta eu concordo o ideal é a gente escolher um ambiente só pra ficar tudo centralizado se não fica um Frankenstein que você fica perdido eu não saberia agora dizer pra você olha rapidamente a gente tem uma tabela pra comparar o Teams e o Moodle o que um tem o que o outro não tem o Moodle os alunos já estão acostumados o processo é mais suave mais simples o Teams o Teams é é um pouco tortuoso às vezes a segunda resposta eu não consigo te responder agora porque eu precisaria de uma tabela pra comparar o Moodle tem o Teams tem mas eu digo o seguinte pras necessidades básicas eles são bem equivalentes bem equivalentes tá então fica aí a resposta eu queria complementar uma coisa que até a Edna colocou o problema do Moodle às vezes cair com frequência tá o FMG eu acho que tá tentando trabalhar nisso mas eu tô fazendo estudo dirigido com alunos meus das disciplinas e aí a gente eu tô usando o web conferência da RNP de dentro e de fora do Moodle é Discord tá Zoom então assim se a gente né quiser a questão de estar online né já aconteceu de eu começar a discussão com os alunos de dentro do Moodle da RNP eu tive que passar pra fora da RNP e depois fui parar no Discord então isso pode acontecer é por isso que eu sugiro conforme eu coloquei na nossa sugestão usar o Moodle como o ambiente padrão e só usar o Teams Meeting o Teams Meeting gente esse conceito é complicado parece complicado mas o Teams Meeting é o Zoom é o Skype é o Discord o Teams Meeting é o local onde acontece a conferência usa só ele na Microsoft coloca o link dos alunos porque aí você vai ter um ambiente robusto na Microsoft a chance de cair pode ser menor vai estar funcionando mesmo que o Moodle caia no meio do caminho tá certo e o Moodle continua lá com os arquivos com os links tá então essa é uma sugestão boa que não é a minha sugestão é a sugestão que a UFMG tá dando tá no slide que elas compartilharam tá obrigado o Rafael tinha uma pergunta o Rafael oi oi desculpa eu tenho na verdade duas perguntas aqui rapidamente não sei se tem muito a ver com o que eu tinha escrito no chat antes mas só pra pegar aqui no gancho primeiro eu queria agradecer parabenizar a Carla e o Lucas pela assistência pesquisa deles pra poder realmente virarem experts nos assuntos mas então as minhas duas perguntas a primeira é eu queria saber se é uma pergunta que vai pra todo mundo aqui que tá presente ainda se vai ter algum período de adaptação pra os professores poderem começar a usar as plataformas e como que como que vai se supervisionar o uso das plataformas se os professores estão usando tanto na graduação quanto na pós e a minha outra pergunta é eu queria saber se vocês acham que esse método com essas plataformas vai funcionar bem pras assistências experimentais e como que isso pretende-se mexer com isso eu sei que é um assunto um pouco mais delicado o Lucas até falou disso na reunião que teve do SEX e da engenharia no meio da semana mas assim é uma coisa eu acho uma uma pergunta válida acho que é um é um pouco complicado e tem que ser discutido então vou deixar eu falar para o senso eu acho tem pessoas bem habilitadas para responder essa questão aí o Gusto se tiver na ouvido o 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 Lucas eu estou a minha opinião de fora também então vou passar a palavra para o Wagner que eu perdi a pergunta Augusto ele está perguntando sobre a questão das disciplinas experimentais eu não posso dizer quais são as decisões que vocês tomaram aí mas eu posso colocar com bastante experiência o que que a gente faz e tem feito educação a distância desde 2007 nós aplicamos nos polos de apoio presencial laboratórios que são similares aos que a gente tem aqui de do do departamento de física tanto a parte de química biologista os laboratórios são similares não são tão equipados tão bacaninhas quanto o que a gente tem aqui mas às vezes tem lugar até mais tem coisa até mais nova do que a gente tem aqui eu Wagner sempre defendi que parte experimental é parte experimental o que que a gente pode fazer na disciplina experimental eu acabei de publicar um artigo com o pessoal da medicina onde nós precisamos dar uma ideia do que você pode fazer é na disciplina de atenção à saúde básica da mulher que é feita nas unidades básicas de saúde o que acontecia antes você tinha 20 alunos naquela unidade básica num espaço que não era adequado para você ter a parte teórica e ficava meio confuso e aí como estava todo mundo junto lá ao mesmo tempo às vezes você tinha 10 dos 20 pessoas você tinha 5 ou 6 avaliando o mesmo paciente quem já foi cobaia nessas coisas nessas coisas já sabe bem o que é isso você fica lá sendo apalpado cinco vezes seguido tem que ter a parte presencial não tem como o cara tem que fazer aí o que nós montamos nós dividimos as turmas parte da galera faz no mundo uma parte teórica ele vai discutindo responde perguntas daquilo que a gente quer fazer da experiência ver simulações ver um monte de coisa e parte da turma ia lá para a unidade básica de saúde e pôr a mão no paciente acabou que cada médico ficava mais tempo com o paciente e conseguia atender mais pacientes aí na semana seguinte a gente invertia um grupo ficava fazendo a parte preparatória teórica e outro grupo ia para a unidade básica de saúde então a gente diminuiu o número de pessoas na unidade básica que ajuda porque aquilo está funcionando está atendendo as pessoas que estão chegando doente então é um treinamento mesmo igual quando a gente vai para o laboratório e você também melhorava a questão do ensino mesmo da parte da parte teórica que você quer discutir com os alunos que você dava mais chances mais tempo para eles refletirem podiam fazer em vários momentos e o que aconteceu a gente teve uma avaliação super excelente melhorou muito o trabalho na unidade básica de saúde melhorou muito a formação dos estudantes então assim é unânime dos estudantes de medicina que foi melhor dessa maneira então são propostas que tem que ser feitas só que dentro de cada curso você tem que escolher qual que é o melhor jeito então essa fica um tipo de sugestão que realmente você vai gastar mais tempo mas quando o cara está lá naquela prática você às vezes consegue fazer mais coisas no mesmo dia até porque tem menos alunos você consegue fazer uma dedicação melhor mas o aluno não fica sozinho sem trabalhar o professor dá em algum outro momento o professor dá um suporte então não tem como substituir a questão presencial ela não tem jeito o treinamento pessoal isso não pode ocorrer que essa era a ideia que você ia fazer treinamento todo virtual o aluno aprende a fazer experiência em física de forma virtual isso não dá você vai ter simulações para facilitar para o aluno chegar por exemplo na pessoal da terapia ocupacional da fisioterapia antes o aluno chegava e ficava 10 pessoas em torno do professor vendo ele botar o braço do cara no lugar de volta dependendo do ângulo que você estava você não via exatamente como é que o cara estava fazendo então o que a gente pontuou lá a gente filmava o cara fazendo isso no boneco com todos os ângulos exatamente o lugar onde tinha que pegar no braço o cara para pôr no lugar o aluno via esse vídeo antes chegava treinava no boneco e depois ele ia atender o paciente para ele não ficar botando e quebrando o cara lá mesmo com supervisão do médico o sujeito tem que aprender você não tem jeito de não aprender errando o maior experimento de física que você chega funciona na sua casa na hora na frente dos alunos funciona então é a mesma lógica então são esse tipo de soluções que vão ter que ser pensadas nessa linha internamente a universidade vai ter que pensar isso se vai ter que atrasar as disciplinas experimentais um pouco para não colocar todo mundo dentro lá ou se essa coisa de diminuição do espaço você faz com metade das pessoas se a gente tiver que esticar o semestre um pouco mais que se estiga o semestre um pouco mais a gente não tem agora que também morrer e todo mundo porque a gente tem que fazer um semestre em seis meses isso não existe isso aí vai ter greve você vai repondo depois gente esse é um pedaço só que agora é uma posição maior então eu acho que tem que ser isso entendeu então deixa eu completar aqui falar o seguinte tem o Rafael não sei se você chegou a ver mas teve uma comissão que estudou a questão do ensino no DF para preparar para essa coisa e existe um documento que você pode ler lá que são as considerações dessa comissão a conclusão é que as físicas experimentais A1, A2 e A3 não tem como ser de forma remota e isso vai ter que ser num esquema de rodízio e ampliar a área de laboratório passar algumas práticas lá para o laboratório do Eduardo lá de prototipagem para ampliar a área fazer algumas coisas do tipo um estudante faz a prática filmando e o outro em outro ambiente acompanha depois eles revezam coisas desse tipo então assim as do ciclo profissional a conclusão dos professores e da coordenação da disciplina é que essa é impossível as do ciclo básico estão sendo já preparados materiais de filmagem e das práticas e a tendência é que é muito estudante são centenas chegando a casa de 400, 500 estudantes então assim isso não tem como ampliar isso né e aí nós caímos naquela situação que se chama de situação impossível né assim como fazer uma aula experimental remota tá certo mas também tem a questão sanitária que ela é basicamente é o que comanda tudo então assim eles estão fazendo vídeos né que alguém lá um professor e os técnicos né o Túlio tá aqui ouvir eles estão filmando faz o vídeo lá da prática anota os valores né e aí os estudantes vão acompanhar dessa forma existia a preocupação né que existia uma proibição né de se fazer aula remota experimental remota mas teve uma portaria do MEC há duas semanas atrás que que abriu essa possibilidade que agora então é possível então assim para as disciplinas do ciclo básico a solução está sendo essa está sendo feito um material está sendo criado um material de todas as as práticas e e a solução é que seja remota de forma remota assim é uma situação é o que a gente chama de situação impossível né se não fizer isso é trava por muitos por semestres aí a formação de milhares de estudantes então a solução é essa obrigado mas só completando eu aconselho a ler lá o o documento está tudo bem fundamentado lá tá é o Luís é só é só só é rapidinho eu pedi eu pedi aqui a palavra no chat é é complementando aí o Augusta eu queria pedir para todos os professores do ciclo profissional para ver se tem algum aluno que está para formar agora no final de 2020 barra um porque esses alunos seria legal a gente tentar de alguma maneira fazer o curso e não deixar eles eles para trás aí para eles formarem isso é uma preocupação da da Prograde nossa também né então é só depois eu mando um e-mail também obrigada o Cristina aqui a Roberta eu estou aqui eu olho sim a gente conversa deixa eu deixa eu fazer mais um comentário que eu vi no chat aqui que eu sei muito legal que eu acho que vale a pena ressaltar o Vaguinho comentou aqui que às vezes se a solução se a turma do professor for pequenininha as várias opções Skype e outras mais fáceis às vezes elas vão lá e ajudam na hora às vezes ela tem uma dúvida de três, quatro e tem soluções mais fáceis mas aí o problema de gravar aula que o Skype não oferece gravação de aula por exemplo vocês podem solucionar a Edna relembrou ali uma coisa importante vocês podem gravar o que está acontecendo na tela e capturar o áudio por exemplo eu uso o Mac você pode usar o QuickTime mas quem usa o Windows e outros tem um aplicativo muito bom que se chama OCam então mesmo que o sistema não permita gravar porque tem que ser no pacote pago grave tudo que está acontecendo na tela e capturando o áudio e disponibilizar para os alunos depois Matheus tinha uma pergunta Oi João eu tinha perguntado deixa eu ativar meu vídeo aqui rapidão tudo bom eu tinha perguntado porque eu queria saber onde que a gente pode encontrar esse documento que o Gusta tinha mencionado que fala sobre o que foi decidido nessa comissão porque igual falaram aí parece que isso não foi enviado para os alunos eu pelo menos não tive acesso aí eu queria saber se a gente vai ter acesso para saber o que a comissão decidiu sim eu posso enviar se os colegiados não se isso não foi distribuído aí eu posso enviar para a lista do DF alunos mas só para deixar claro tá Matheus é uma questão de semântica mas ela é importante são diretrizes tá que foi trabalhado pela câmara então esse é um documento que vem resolvido e trabalhado também não só pela comissão mas pela câmara mas são diretrizes tá não são decisões não é o que nós chamamos de decisões tá tudo ali ainda está muito em aberto mas eu vou distribuir então na lista do DF alunos tá ok obrigado nada o Banar boa tarde quer dizer bom dia ainda quase boa tarde eu fiz mais uma provocação se a gente no próximo seminário poderia fazer no Teams o que vocês acham a respeito e estou ansioso Lucas para ver as aulas lá no mecânico estatístico era isso uma boa ideia o próximo seminário seminário geral no Teams isso exatamente não sei porque não sei o próximo mas a gente tem que planejar para fazer e ver como é que é para explorar a ferramenta o departamento adquiriu uma licença para o Zoom por isso que a gente ah sim entendi tá bom foi só essa provocação a Edna Edna tinha algumas perguntas não sei bom a gente pode voltar quando você vai organizando aí só um outro comentário o Sebastião fez um comentário no chat que eu acho que é bacana lembrar existe sim aquela preocupação da precarização da educação que é aquela história aquelas forças ocultas que atupam debaixo dos planos que começam a falar agora existe uma lei que agora todo mundo agora vai ter que dar EAD e vai reduzir do quadro de professores aquela história existe sim essa preocupação que o Sebastião colocou a gente tem que estar atento a gente não pode ser ingênuo mas a gente tem feito essa postura de atenção e resistência com relação às políticas públicas da educação então a gente não despreza essa possibilidade essa resistência dessa ameaça mas eu acho que é importante também a gente verificar como foi o tema do seminário que a gente vai sair melhor dessa também a gente vai aprender muito e o ensino presencial de qualidade vai ficar melhor ainda então eu queria deixar claro nós não estamos ignorando a possibilidade dessas ameaças que são ventiladas e elas podem acontecer só que deixar claro não é uma atitude de confronto que a gente não concorda tá bom? Completando também o Lucas eu até respondi o Sebastião que não é substituir o presencial pela educação à distância é ampliar o seu uso para que a gente possa atender mais estudantes aí essa confusão entre EAD e massificação essa é uma ideia muito da iniciativa privada para a economia de recursos veja que na iniciativa privada eles nem contratam tutores não existe essa figura isso é proibido por lei não existe essa figura no funcional a gente aqui que usa os tutores por exemplo os tutores da EAD nossa que são todos alunos da nossa pós-graduação então pessoal de altíssimo nível são os mesmos que acabam dando aula também no presencial essa confusão de substituir professor tal essa discussão não existe na educação pública o problema é que bom aí agora o MEC de uns tempos para cá é que a gente teve uma dificuldade muito grande que tudo estava sendo feito na educação pública de educação à distância acabou dando uma embrulhada danada porque o pessoal da iniciativa privada começou a conseguir ganhar um espaço muito grande lá dentro eu tenho um tempo que eu não estou totalmente dentro lá do MEC também não posso aqui ter que tomar cuidado mas isso mudou e assim aqui a universidade ela mostra exatamente o que se precisa que a gente quer na verdade é que o professor participe do EAD porque é a qualidade de um professor do naivito que nós temos aqui no departamento de física é que faz ter maior educação à distância boa e de longe a gente defende que a gente troque uma coisa pela outra isso seria uma burrice extrema é o contrário o que a gente quer é um ensino cada vez mais híbrido um modelo cada vez unindo o que é melhor das duas coisas então eu preciso deixar isso claro porque senão depois fica uma ideia equivocada que a gente sempre defendeu isso esse pensamento é muito passado tem mais de 10, 12 anos que o mundo vai nessa linha vou perguntar mais uma vez a Edna se ela tem uma pergunta ela está na lista olá estou aqui ok fala acho que vocês não vão me ver porque minha câmera está tampada bom dia a todos na verdade não é nenhuma pergunta é só uma observação eu estou aprendendo a usar o Moodle de fato agora eu realmente não usava o Moodle anteriormente para compartilhar meu material eu tinha um site próprio que eu sempre compartilhava slides exercícios etc e agora eu comecei a usar o Moodle briguei um pouco com ele no início mas agora eu estou aprendendo e estou vendo que realmente ele tem recursos muito bons e a minha a minha sugestão é que professores que tenham disciplinas parecidas com várias turmas unam os esforços porque produzir esse material mesmo que você já tenha muita coisa pronta produzir esse material para aula remota dá muito trabalho eu por exemplo já comecei isso numa disciplina de pós-graduação da estatística e vi que realmente eu vou gastar muito tempo com isso então eu criei uma meta turma junto com uma colega que também tem outra turma da mesma disciplina padronizamos estamos dividindo o trabalho e com monitores eu tenho uma monitora da pós-graduação e um monitor da graduação então dividir o trabalho é muito importante porque isso vai ajudar bastante nesse primeiro momento mas eu vejo também assim como Wagner falou que eu estou aprimorando as minhas aulas com essa experiência porque como eu estou gravando as aulas eu fico pensando assim não então agora eu vou ter que dar aquela arrumada nos slides que eu sempre falo que eu vou arrumar e nunca arrumo sempre deixo para depois e agora eu falei não agora que eu vou gravar então eu vou dar aquela arrumada então eu tenho gastado assim um dia inteiro para arrumar uma gravação que vai durar meia hora e está ficando legal porque finalmente eu estou atualizando eu estou fazendo finalmente eu estou fazendo tudo o que eu quis sempre todo semestre eu falo o que vou fazer mas nunca tem tempo então essa é a minha dica eu acho que a gente tem que começar gravar a aula principalmente eu achei muito estranho no início tomei tomei capote do Okan mesmo sendo simples achei estranha a gravação da minha voz mas fui acostumando abri mão de ter tudo perfeito então eu vou falar com sotaque eu vou errar eu vou me distrair vai passar o carro da pamonha atrás de mim e eu vou ter que interromper a gravação mas é isso mesmo e eu estou aguardando o Ok das pós-graduação para começar as aulas ao vivo mas é isso eu acho que o mais importante é trocar a experiência e por isso que eu agradeço todos vocês por estar sempre compartilhando essas dicas com a gente um abraço Edna são as três leis de Corrade só se ensina o que se sabe só se aprende o que você está afim e roda de carro apertada é que canta Bom a Giovana está presente com uma pergunta Giovana Eu queria saber se tem alguma previsão de quando a gente vai da graduação começar essas atividades se ainda vai demorar muito se vai ter uma adaptação com a pós-primeiro e depois que vai começar a graduação Talvez sim É o seguinte ainda não existe uma data após já é agora no início da semana que vem e não existe ainda uma data oficial para a graduação mas a previsão é que seja no início de agosto O Sebastião você tinha mais coisa para contribuir ou a resposta já foi Sim eu eu gostaria tinha levantado a mão só completar o que foi discutido eu concordo que as técnicas vão melhorar os cursos a minha observação foi no sentido que por isso que é chamado ensino remoto emergencial então é algo que se deve à pandemia e as forças não são tão ocultas assim como a gente pensa um dos próximos um dos ministros que iam entrar aí que acabou não entrando do Paraná é um grande defensor de ensino remoto então sempre está essa discussão ensino remoto não desculpa de EAD mas no sentido não das qualidades que falou com o Wagner mas no sentido de precarização isso é uma tendência mundial eu estive quatro meses no Reino Unido então eu percebi isso tendência de substituição de docentes mas outro comentário que eu queria dizer em relação ao laboratório eu participei de três reuniões com aproximadamente 200 professores do Reino Unido só de física que eles estão discutindo ensino remoto para o segundo semestre e o curso a reunião mais concorrida foi do laboratório justamente é um problema eles não estão pensando em fazer presencial a gente viu que a USP também só vai fazer em 2021 a curva da pandemia no Reino Unido já está em descenso enquanto o nosso não e várias várias sugestões interessantes saíram nessa reunião com esses professores como envio de kits de Arduino para os estudantes simulações gravações de vídeos como está sendo pensado aqui depois eu disponibilizo um vídeo bom agora eu tenho duas perguntas que eu queria eu queria para a Carla falar uma curiosidade qual que é a origem histórica do mundo ele é comprado ele é aberto e para o Lucas eu gostaria de perguntar eu gostaria de gravar os vídeos mas que ele não ficasse aberto que somente quem participa do curso o Moodle é comprado tá então a UFMG paga a plataforma não Wagner não Moodle é gratuito gente é gratuito desenvolvido é estilo Linux a galera tem todo ano tem vários encontros Moodle Mut que a gente participa o Léo que aí do FMG é um dos caras desenvolvedores mundiais aí do Moodle faz um monte de coisa tá o Teams é pago mas o Moodle não é por isso que o Moodle é usado o mundo inteiro que tá e eles tinham o Linux mesmo então um monte de gente contribui por isso que os plugins a dificuldade de instalar é porque o cara não dá continuidade com o plugin se ele der pau você não tem como reclamar entendeu e aí o cara monta num curso esse semestre se é uma fazer tudo de novo certo então tem essas dificuldades mas é o FMG que tem que baixar né não não sim para distribuir para todo mundo mas é igual o Lucas falou é para integrar sim o que nós desenvolvemos foi o sistema que integra o Moodle com o sistema do Diário de Classe então você tem uma ferramenta que conversa e você pode desenvolver ferramentas parecidas para várias conexões com o sistema acadêmico e tudo ok isso estou respondendo a outra pergunta do Sebastião sim você pode disponibilizar o vídeo só para sua turma você tem várias formas claro dependendo do caminho que você escolheu se você quiser colocar no YouTube você pode tornar o vídeo privado e só permitir as pessoas partir de uma lista de e-mails e você garante que só aqueles vão assistir se você estiver usando o time por alguma razão você pode criar um time e só os alunos só os participantes do time que podem visualizar como eu acredito que você não deve estar usando o time eu acho que o YouTube a opção de vídeo privado é a opção mais simples claro se você for mandar um arquivo para os alunos mas eu acho que é pouco provável porque são arquivos pesados mas eu acho que o YouTube em modo privado é a melhor forma a Edna já está falando aqui deixar como não listado deixar como não listado ele continua tipo público mas ele só não fica listado na busca o privado é a forma mais fechada possível você questiona Lucas mas é para isso que tem o repositório FMG você pode subir lá e colocar como privado como livro todo mundo você quiser que veja pode ver ter acesso e privado ou a pessoa tem que pedir acesso e aí ele concede o acesso depende do que você quer a Carla tem que ter um limite de 2 gigabytes para você subir arquivo no Moodle o limite é 2 gigabytes porque é um limite muito alto já para subir vídeo mas se você precisar de mais espaço é só pedir você manda um e-mail para DTI traço DAC traço Moodle arroba fmg.br e você pede o pessoal aumenta o espaço você sobe o arquivo para o tamanho que você precisar e depois ele fecha porque tem esse limite porque se todo mundo tiver liberado o espaço em terabyte aquele lugar do mundo realmente não vai ter espaço para todo mundo só que fica um negócio horrível você vai ficar o tempo todo fazendo upload e download fica lento o problema é o tempo de você fazer o upload também isso dependendo da sua rede e de como é que está a rede da UFMG pode demorar muito tempo com arquivos grandes isso mas é que não vale a pena também se você tem que lembrar que você está subindo um vídeo de 2 gigas o aluno tem que baixar esse vídeo 2 gigas tem que ser 150 alunos baixando 2 gigas você mesmo arrebenta a sua rede por isso que quando você grava o cara não vai gravar um vídeo de uma aulinha em formato 4K rodando bolinha esse que é o meu comentário e os 3 devem ser curtos você fazer ele de maneira mais picada para que o cara possa ver pequenos pedaços que não tenha muita interrupção na visualização que é o recado que o Lucas já tinha dado isso são pequenas coisas que a gente já descobriu a força né Carla o tempo passado nessa ideia que você vou gravar minha aula então todo mundo vai ver igualzinho só que é matemática o cara tem que seguir aquela coisa completa claro que não tem vídeos da parte de fundamento de eletro que o Reinaldo gravou eu era o aluno dele na época quando eu achava que estava faltando alguma coisa eu professor aí um dia o menino falou assim nossa tem um cara chato para danar toda hora ele faz perguntas não é esse cara enjoado são e as perguntas dele são sempre perguntas boas aí eles não sabiam que era eu que estava fazendo a pergunta uns comentários legais aqui só para correçar um vídeo no YouTube você tem três opções público todo mundo vê não listado só que tem um link é que vê mas se o link for distribuído qualquer pessoa com o link vê e privado é só os usuários que você escolher a Etienne está comentando o link um vídeo de 30 minutos tem aproximadamente 120 megabytes então a princípio se você gravar vários vídeos de 15 coloca os vídeos no Moodle porém tem o seguinte problema que é o seguinte dependendo do formato que você gravar o vídeo às vezes o aluno baixa não tem espaço celular às vezes é difícil de utilizar por isso que é indicado você usar o YouTube porque o YouTube qualquer pessoa assiste o YouTube cuida disso então assim gente sempre atento às inúmeras possibilidades por que usar isso e não aquilo minha sugestão pode ser até que no caso do DF se cria lá o DF Tube porque por exemplo no CAED a gente criou lá um CAED Tube e a gente colocava lá então os alunos já sabiam que era aquele lugar então qualquer aluno nesse semestre próximo semestre encontrava esses trecos lá no DF Tube lá e no CAED Tube e aí é legal que é isso que a gente está falando compartilhamento um professor gravou uma aula pode ser a mesma aula mas professores diferentes falam de formas diferentes e alunos diferentes vão aprender com cada jeito então eu acho que são simples de criar é fácil de criar não tem nenhum custo você cria lá o TF FMG Tube e aí vai compartilhando bom eu vou deixar uma última pergunta aqui do Gerald Weber eu posso fazer só uma observação é só por justiça para falar o Wagner que o DF Tube é o é o canal da biblioteca hoje ele existe não para esse propósito desculpa não não é só é porque ele não tem esse caráter essa coisa específica mas ele existe o DF Tube que é o biblioteca lá nosso canal da biblioteca ok Gerald olá pessoal é Carla e Lucas muito obrigado pela apresentação eu tenho um comentário e uma pergunta para o Lucas o comentário é o seguinte há três anos atrás durante as discussões para reformular o currículo da graduação foi feito uma sugestão pela comissão de computação de que além do ciclo de seminários do departamento a gente tivesse também ciclos de seminários técnicos e esse seminário hoje ele é exatamente a cara do que a gente tinha na época pensado que seria interessante ter fazer seminários onde ao invés de apresentar um assunto científico você compartilha alguma técnica não necessariamente computação pode ser outros tipos de técnicas também só fechando esses parênteses porque eu achei foi muito interessante porque foi apresentado foi muito útil a pergunta para o Lucas Lucas já que você escarafunchou mais o Moodle uma coisa que eu nunca achei no Moodle foi uma CLI uma interface de linha de comando porque essa coisa do Moodle que você tem que navegar absolutamente tudo por menus de pulldown de clicar e tal isso gasta um tempo assim absolutamente gigantesco você viu alguma coisa desse tipo? O Jared antes de você formular a pergunta eu já sabia a resposta não sei responder a pergunta do Jared porque eu sabia que seria uma linha bem avançada automatizada de quem entende as coisas por debaixo dos funos se alguém aí souber responder o que ele quer dizer é uma coisa assim na linha de comandos você naquela caixinha preta que poucas pessoas gostam de usar as coisas acontecerem ali alguém sabe responder? eu acredito que não o problema o Jared é o seguinte tem dois níveis do negócio você como é vamos supor a guarda um pouquinho mais velha do que a média que nem eu é o seguinte a gente gosta realmente de fazer caixinha só que esse tipo de CLI tem disponível só que é super tipo muito difícil de usar é quase igual programar o Apache dá tanto trabalho tem hora que mas é quando o cara conhece tudo bem é recomendado para usuários em geral só os administradores do servidor como o Moodle é o Moodle da FMG dificilmente você vai conseguir esse acesso e esse tipo de permissão até é feito para evitar que a gente rode algum comando escuro e sai sacanhando aí tem que conversar é fácil o lugar onde você conseguir saber isso é a pessoa é o Leonardo que é da FMG lá do time do Moodle e aí perguntar para ele se você consegue o acesso para rodar a série sem dúvida para quem está acostumado fazer as coisas em modo de comando é mais eficiente ficar dando telinha ficar esperando virar a telinha para cada comando é insano então tem que mandar para eles que às vezes ele libera para você usar a CLI especificamente então tem que conversar com ele lá tá bom? Beleza eu desconfiava que não tinha mas de repente é porque eu não vi e respondendo por vaguinho eu só é mesmo é preguiçoso eu acho muito mais fácil você ver um comando que você copia X para Y do que ficar navegando em 200 mil menus para depois não dar certo exatamente a Ana aqui me cutucando ela tem uma pergunta também de que maneira posso confiar no Mudo o conteúdo de uma turma para outra turma ali está eu posso responder se vocês quiserem é porque é o seguinte Ana para você mudar cada semestre que a gente criou agora para evitar você ficar com sem fim de turmas e zoando tudo se criou divisões do Mudo para o semestre então você vai na turma Mudo do seu semestre anterior pede para fazer um backup da turma ele monta tudo nesse backup você tem a opção de escolher o que você quer colocar se você quer levar só os vídeos se você quer levar as coisas só um pedacinho você pode escolher se quiser levar a turma toda replicada um semestre para outro você faz um backup aí daquele semestre você sai e entra no Mudo do próximo semestre e aí você importa o esse arquivo backup o meu conselho é o seguinte quando você salvar você salva ele no formato XML porque ele tem um formato default lá e esse formato ele corrompe as figuras as figuras quando você vai ele não leva as figuras então tem que ser esse formato XML ele leva tudo direitinho isso a gente usa já há muitos anos todo semestre a gente replica as metaturmas coloca tudo lá e a gente por exemplo a gente programa no formato de abas que fica mais fácil para navegar e para trocar você vai no menu da esquerda e pede para trocar o modo da turma e lá ele aparece um modelo lá que em vez de ficar esse semanal que você tem que ficar subindo e descendo imaginando direto ele você coloca lá no modo de tópico único daí ele transforma nas abas e quando você coloca na forma de abas é mais fácil de navegar entendeu? e para o aluno também que fica só aquele conteúdo mais ligado daquela semana então fica mais eficiente ótimo obrigado bom se não tiver nenhuma pergunta urgente acho que está na hora de fechar eu pelo menos tenho uma reunião de grupo daqui a pouco liberar minha máquina mas muito obrigado Carla Lucas e Vaguinho e todo mundo que participou estamos entrando em uma nova aventura e vamos aprender muito junto com os alunos tchau 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 pessoal obrigado pela oportunidade de falar sucesso para todo mundo tchau 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 pessoal muito obrigado 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 a todos Carlos Wagner Lucas todos e todas obrigado a todos passar bem tchau tchau